O certo é que as coisas correram tão bem que houve um pedido de casamento. Sr. Pedro, este pedido acontece em que circunstâncias? Lembras-te da data ou não? Lembro. Não era para ser naquilo que eu queria, mas foi... Mas lembras-te? Eu agora perguntei a mente, com receio que tu me dissestes que não te lembravas da data. Tem que ter que pedir-te a Isabel em casamento. Eu queria pedir no dia 14 de julho, mas acabou por ser no dia 17. Porquê em 14 de julho? Porque é o nosso dia. 14 foi quando eu te premio beijo, foi quando eu pedi em namoro. Portanto, foi... Era para ser nesse dia. Mas não foi a 14 de julho. Pediste então, hein? A 17. A 17. Três dias depois? Três dias depois. Foi porque implicava um avião sobrevoar o estúdio da venda de Pinheiro. Só que aquilo estava a chover e vento, então aquilo só pôde sobrevoar... Três dias depois. E colocou duas datas para celebrar, pensar assim, não é? Sim, sim. Portanto, no dia 17 de julho passado... Exatamente. Tu pediste a Isabel em casamento. O que é que te levou a achar que estamos prontos? Pronto, isso... Olha, e mais um segredo já agora. Eu estive... No ano passado, quando ela fez anos, passou-me pela cabeça e eu... Só que não apareceu lá a estar aquele momento... Mas passou-me pela cabeça a pedi-lhe em casamento? Eu pedi-lhe em casamento em Janeiro, sim. Nós já tínhamos uma vida em conjunto, já fomos por um conjunto e era algo que é um passo que ambos sempre quisermos dar. Então eu achei que... Só que não houve aquele momento que eu achei que tem que ser agora. Entretanto, surgiu a hipótese de voltarmos àquele estúdio, àquela casa e aí não tive dúvidas porque íamos voltar a estar num sítio onde não basta querermos e estamos lá. Portanto, tem que haver muitas circunstâncias específicas. Muito provavelmente, e é quase certo, não voltaremos lá. Portanto, era um sítio com a nossa data que se ia cruzar lá, com uma maneira que ela me tinha dito que gostava que acontecesse em conversa informal. Gostava que fosse um avião a sobrevoar o local onde estivéssemos. É assim, pessoas chiques, é com um avião que pedem em casamento, não é, Caco? De qualquer maneira. Então aquilo pareceu-me todo um alinhamento cósmico muito propício para lhe pedirem em casamento naquela altura e foi... Foi o que teve que ser. E foi, Isabela. Tu esperavas? Não, eu estava sempre a chatear o pé e dizer, quando é que me pesa em casamento? Ah, tu eras daquelas que... Sim, eu era daquelas. É verdade. E eu ia, oh, por que é que não gostas de mim? Por isso é que não me pesa em casamento? E estava-se sempre a chateá-lo. Mas era em tom de brincadeira, nunca eu esperava que algum dia, e principalmente naquele momento, porque nós, estando lá dentro, esquecemos um bocadinho da vida que temos cá fora, e então estamos exatamente a viver aquilo. E quando passa o avião, eu vejo mal ao longe, então eu não estava a conseguir ver o que é que dizia na faixa. E a minha cara no vídeo ficou tão horrível, não é assim. E eu fiquei sem saber como reagir, porque eu não estava mesmo à espera. E eu gozava sempre também com a história do avião, porque eu dizia, ai, eu vi sempre nas praias os aviões a passar para as raparigas, eu queria tanto que fosse assim. Tomba, olha, vamos ver um momento que temos essas imagens. Ai, meu Deus. Ai, não me digas agora. Ouvir agora. Vem. É um avião? Isabela, 16 meses, um beijo, casas comigo? Oh, 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 o Pedro está a te pedir em casamento, Isabela. Por que é que está a te achar esta casa? O Pedro está a te pedir em casamento? Casamento? Não está nada. Está, e ele é que manda ouvir o avião. Vai chamar o Pedro. Pedro! Minha! Mas onde estava? Foi a melhor influenciadora! Eu, o que é que está? Ai, mentira. Ai, mentira. O que é que diz? 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 O que diz? Claro que diz!